Parceiro, vou fazer o seguinte, vou puxar uma música aqui Vamos ver se a galera tá fiada mesmo nesse carnaval E como é que você... O quê? Além de não ter coração, não tem juízo Fez o que fez e vem me pedir pra voltar Você não merece um porcento do amor que eu te dei Jogou nossa história num poço sem fundo Destruiu sonhos que um dia eu sonhei Joga a mão, você vacina aí Quer saber o quê? Palmas pra você Você merece o título de pior mulher do mundo Agora se sair de camarote Eu bebendo gelo, tomando sinote Curtindo na balada, passada no virado E você de bobeira sem ninguém na geladeira Agora se sair de camarote Eu bebendo gelo, tomando sinote Curtindo na balada, passada no virado E você de bobeira sem ninguém na geladeira Pra aprender que amor não Me joga a mão pra cima e fica Vai, safadão! Vai! Estourado! Me demora que você A ira tudo pra gente falar comigo Além de não ter coração, não tem juízo Fez o que fez e vem me pedir pra voltar Você não merece um porcento do amor que eu te dei Jogou a nossa história no poço sem tudo Pra destruir os sonhos que o dia eu sonhei Cadê as mãozinhas? Quer saber o quê? Palmas pra você Você merece o título de pior mulher do mundo Agora se sair de camarote Eu bebendo gelo, tomando sinote Curtindo na balada, passada no virado E você de bobeira sem ninguém na geladeira Agora se sair de camarote Eu bebendo gelo, tomando sinote Curtindo na balada, passada no virado E você de bobeira sem ninguém na geladeira Pra aprender que amor não é brincadeira Pra aprender que amor não é brincadeira Pra aprender que amor não é brincadeira Vamos ver se a galera tá afiada mesmo, assim ó Agora se sair de camarote, eu bebendo gelo Curtindo na balada, só dando os virotes E você de bobeira, sem ninguém Mais uma Agora se sair de camarote, eu bebendo gelo Tomando ciróquio, curtindo na balada, só dando os virotes E você de bobeira, sem ninguém na geladeira Pra aprender que amor não é brincadeira Aô, safadeiro! Eu!